Aquilo que temos vindo a fazer para que as mentalidades neste país também mudem um bocadinho e estar nos momentos mais importantes do futebol feminino português para mim é uma honra e é mesmo isso que eu quero e um dia quando deixar o futebol, certamente vou deixar o futebol num sítio melhor, num lugar melhor do que aquilo que eu encontrei e eu acho que não há nada mais prazeroso. Olha a bola, Maria! O podcast de futebol feminino da Renascença.